Música Universo Épico no ar e no programa de hoje vamos falar sobre um universo de magia, fantasia com ela que já esteve aqui no Universo Épico e olha só, já está conectada aqui comigo a Graciele Tudo bem Graciele? Tudo bem Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui de novo Eu estou assim ansioso para você contar para a gente, dividir com o pessoal que curte o Universo Épico o seu segundo livro, que é a continuação da sua saga principal, é isso? Exatamente, estou lançando A Arqueira do Vento, que é a continuação do Senhor da Luz que foi o primeiro livro que a gente conversou quando veio no Universo Épico Os dois livros fazem parte desse universo, a saga de Datário e eles estão em financiamento coletivo no Catars, a gente está quase atingindo a meta Sensacional! E aí, conta um pouco da sinopse da história do segundo livro Claro, bom, eu preciso falar um pouquinho do primeiro livro, para quem não conhece, para dar o contexto Ok, sem spoiler, hein? Sem spoiler, prometo Então, a saga de Datário, ela se passa nesse universo, que se chama Datário Datário é um mundo que é dividido em nove continentes, onde cada continente é um clã e cada clã tem um poder E aí, nesse mundo, vivia um mago muito poderoso, com a magia dele ele mantinha o equilíbrio de Datário E ele também era o guardião de uma caixa, com um poder desconhecido, que era aberta por cinco chaves Só que há 35 anos ele foi assassinado E aí, no último suspiro dele, ele mandou cada uma das cinco chaves para uma parte de Datário Cada um para uma pessoa de coração puro e cada pessoa de um clã diferente No intuito aí de tentar proteger aí essa magia, esse poder que estava aí dentro dessa caixa Para que não caísse aí nas mãos erradas Então, a história começa com a Lícia A Lícia, ela é uma garota do clã do Vento E ela herdou uma das chaves do avô dela E aí, ela tem essa missão de encontrar os outros quatro guardiões Para que juntos eles encontrem essa caixa e construir essa caixa Restaurar o equilíbrio de Datário Pois Datário está morrendo Então, esse aí é todo o contexto que vai envolver os dois livros, né? Toda a jornada Então, no primeiro livro, a gente tem a Lícia saindo de casa Com muito medo, muito incerta do que vai acontecer Dos perigos que ela vai encontrar Se vai ser fácil, se não vai Como é que vai ser isso? Ela está muito perdida E aí, ela vai fazendo amigos e inimigos no meio do caminho Vai se descobrindo, vai amadurecendo E aí, a gente chega no segundo livro Que está sendo lançado agora A gente vai continuar a acompanhar essa aventura da Lícia A Lícia agora com mais experiências Muita coisa já aconteceu com ela Coisas boas, coisas ruins Então, a gente vai acompanhar a saga dessa personagem E também os personagens que ela foi conhecendo no meio do caminho E que vão se tornar muito importantes para a história Por exemplo, a gente tem a Anahya Que a Anahya, ela é do Clã do Fogo Ela chega na história como uma personagem secundária Ali com a Adjuvante, mas ela rouba a cena Ela tem essa personalidade forte É uma mulher forte, uma guerreira Então a Anahya tem essa personalidade De que você, às vezes, ela acaba sendo tão protagonista quanto a Lícia Então você vai acompanhar aí a jornada desses pessoas comuns Mas com poderes, porque em detalhe todo mundo tem poder Nessa jornada aí, nessa aventura Eu adoro fantasia, né? E só para a gente relembrar o pessoal A sua história, a sua saga Vai ser uma trilogia ou vai ser uma série? Então, essa é uma boa pergunta Porque eu escrevi ela para ser Eu planejei ela para ser uma trilogia Mas com essa segunda Com o segundo livro chegando agora E ele está passando por um processo de edição Junto com uma editora, que é a Lendari Então está sendo publicado em conjunto com eles E aí a gente decidiu Tentar condensar isso Em dois livros Então A gente está trabalhando nos finais Somente, sair da revisão Está chegando aí no final da campanha Para a gente fazer o lançamento do livro Então provavelmente serão dois livros A gente provavelmente ia conseguir terminar a saga Nesse segundo livro O que está me achando assim Eu estou bem feliz Estou bem ansiosa Que a gente já vai ter um final aí E aí, como é que trabalhar Essa ideia que você tinha De transformar em uma história Com três livros Condensar em dois Dá para colocar tudo em um livro só Para finalizar e fechar o arco Ou você está com aquele sentimento Ah, não, eu podia ter mais um livro Ah, é aquela coisa É bom ter mais um livro Porque você acaba se apegando aos personagens Você quer ficar escrevendo histórias Sobre eles Às vezes nem está relacionado com a saga em si Mas você quer dar aqueles spin-offs No livro Escrevendo pequenas histórias no meio Mas Para o propósito da saga Da jornada da Alicia É suficiente Então por mais que eu gostaria De ficar um pouco mais Com esses personagens Escrever em três livros Seria Seria Às vezes Ficaria talvez um pouco arrastado Não estaria às vezes muito relacionado com a história Então a gente preferiu Colocar coisas mais objetivas Que fizessem sentido para a história Para ficar com um ritmo melhor também É aquela coisa A gente tem que colocar A técnica balanceada Que é a emoção Tentar encontrar o meio-termo Onde as coisas se encontram Então assim Para a saga Vai dar certo Acho que vai ficar bem legal E aí quem sabe Às vezes eu posso fazer Livros diferentes Que se passam nesse mundo Com outros personagens Exatamente Aproveitar esse universo Que você criou Né? Esses reinos E dali surgir Outros personagens Outras histórias É bem isso, né? Harry Potter Faz isso Game of Thrones Faz isso De você aproveitar Esse universo rico E ir soltando outras histórias E criando outros personagens, né? Sim, é verdade E sabe E aí o escritor Ele tem que saber também A hora de encerrar, né? Por exemplo Vou dar um exemplo aqui The Walking Dead A série Eu gosto tanto dessa série Mas chega um momento Que você fala assim Gente, pra onde tá indo? Parece que as pessoas Se perderam, né? E aí Seria melhor ter encerrado O arco do personagem Ou o principal Rick Nem tá mais na série Tiveram que Meio que simular Um acidente Ele ficou perdido Sumiu Então acaba O próprio autor também Pra não cair nisso E se perder Exatamente É importante Às vezes a gente gosta muito Se apega muito A história Mas acaba Se perdendo Prolongando Muita coisa que não precisava Às vezes é legal ter Mas Será que a gente realmente Precisa disso Nesse momento Nessa história É algo que Precisa ser levado Em consideração Também Pra manter O leitor Prejo À história Ainda mais Hoje em dia Quando você escreve Pro público jovem Você tem esse desafio Que você tá competindo Com Netflix Tá competindo Com rede social Não é só Com outros livros Você tem que aprender A atenção da pessoa ali E hoje em dia É tão difícil Todo mundo tá distraído Com tudo Então a história Precisa ter um ritmo Legal Pra manter o leitor Ali E não acabar Enfim Se perdendo Tem algum limite Quando você tá criando A sua história Os seus personagens O universo Ou não É melhor você Porque assim Quando você cria Uma velha semelhança Pra atrair A pessoa O leitor Que tá acompanhando A sua história E fazer com ele Fique imerso Na sua história Tem algum limite Ou não Pra fantasia Ficção Não tem limite Olha Eu acho que não Eu acho que não tem limite Tudo depende de como você Abarra essas coisas Com a realidade E eu acho que A liga Entre o O universo mágico E a nossa realidade Que faz o leitor Se conectar É o personagem O quanto esse personagem Apesar de ser Uma criatura mágica De ter poder Ele é Humano Vamos dizer assim Porque ele comete erros Ele se contradiz E eu acho que Essa conexão Se o leitor Se o leitor Consegue se conectar Bem com o personagem Você pode criar Um mundo Sem limites Não vamos também Exagerar muito Mas você pode Viajar Na criação desse mundo Que o leitor Provavelmente vai Conseguir se manter Conectado Porque o seu personagem É muito real Ele tem sentimentos Muito reais Pra que ele Compre a sua ideia Exatamente E aí Eu estou assistindo Uma série Não sei se você Já assistiu Inclusive ela está Na Netflix Eu terminei Fate A saga Winx Né Ah eu ouvi falar Não vou insistir São umas meninas Elas são fadas Cada fada Pertence a um reino Cada reino Tem seu poder Fogo Água Terra Ar E aí Era uma animação Que virou Um live action Uma série Né Você como escritora Né Tem esse desejo Esse sonho De de repente A sua saga Virar um filme Virar uma série A gente sempre tem Né Sempre tem aquele desejo Ali Ah Bom Nossa Nem consigo imaginar O processo De como isso seria Mas seria maravilhoso De ter aí Um Às vezes Nem precisa ser um live action Tipo que tivesse uma animação Né Algo que a gente pudesse ver Ali Isso acontecendo Também seria muito legal É legal também Porque quando você passa O livro Para um Um outro formato Né Tem também Um insight de outras pessoas Tem também A visão de outras pessoas Então isso acaba Se transformando um pouco E seria legal ver Como isso se transformaria Em outras mídias E qual que foi a diferença De escrever O livro 1 E o livro 2 Quais foram os desafios Para essa nova jornada Do livro 2 Foram Bom Eu Eu estava um pouco Mais madura Vamos dizer assim Como escritora Né Teve aí Você passa pela primeira Experiência De escrever o primeiro livro Foi um livro Que eu demorei muito Para escrever Foram cinco anos Para escrever a primeira versão Depois ele passou Por várias outras versões Servisei muito Então para o segundo livro Já foi um pouco mais fácil O tempo já foi um pouco Mais curto Eu já tinha uma disciplina Melhor aí Para escrever Mas a dificuldade Acho que seria Foi manter o mesmo ritmo Da história É manter aí A coesão Entre os personagens Ainda mais Porque eu fiquei Bastante tempo Sem escrever aquele livro Então quando você volta E fala assim Peraí Eu preciso ler O primeiro livro de novo Deixa eu entrar Nesse mundo aqui De novo Lembrar de todos os detalhes Para fazer os fatos baterem Né Você precisa bater Os fatos com o primeiro livro Então tem Toda essa conferência De dados Eu não estou me contradizendo Está tudo dando certo aqui Esse personagem Continua igual Eu mudei ele E aconteceu Então vamos corrigir E medos Né Ai Está pronto Agora E aí Com certeza Sempre tem aquela coisa Aquela expectativa Se o segundo livro Vai agradar Tanto quanto o primeiro Se vai manter ali Se o leitor Que leu o primeiro livro Vai continuar feliz Com o segundo livro A gente quer manter O leitor feliz Com a história Esse é o objetivo final Que o leitor leia E aí falou assim Ah legal Gostei de como terminou Gostei do ritmo Acho que Os dois livros Se complementam Como deveria ser Então Tem toda essa responsabilidade De manter aí O mesmo nível da história Ou até melhor Né Você disse que Está mais madura Do livro 1 Para o livro 2 E também amadureceu Nas questões De críticas De receber críticas Para esse novo Novo projeto Ah sim Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Críticas Críticas construtivas São sempre bem-vindas Eu acho que assim Sempre tem como melhorar A gente sempre tem como Olhar para uma crítica E ver realmente A construção Do pensamento Daquela pessoa O que fez Ela chegar Naquela opinião Eu acho que isso É muito interessante Eu sempre tento fazer Essa autoavaliação De Será que Realmente Poderia ser melhor Como que poderia Melhorar isso Eu acho que o processo De escrita Ele é um aprendizado E a gente Aprende todo dia E a crítica Ela serve para isso Ela serve para melhorar Se todo mundo Fica falando para você Ai está ótimo Eu tenho um ombro Ai está perfeito Você nunca melhora Então A crítica Ela é necessária Para isso Agora eu fiquei curioso Também É claro que o leitor Ele faz crítica Do trabalho do escritor Da história Do personagem Mas e a escritora Botou alguma crítica Ali dentro da história Fez ali uma Uma comparação Com Tudo bem que é ficção Tudo bem que é fantasia Mas também serve Para a gente Discutir temas atuais Você se preocupou Em colocar esses temas Atuais na sua história Mesmo sendo fantasia Eu acho que Tem muitos dilemas Pessoais Ali Que acabam colocando Acabam Se encontrando Ali com Com o nosso mundo A questão A questão Muito da família Tem bastante Porque a Alicia Foi criada Pelo avô Dela Então ela Foi a única pessoa A única família Que ela tinha Então o fato dela Depois que ele faleceu Ela ficou Se sentia abandonada Nesse mundo Então o quanto ela Se apega aos amigos O quanto isso é importante Para ela Essa questão toda pessoal Dela Essa jornada Então isso é algo Que tem bastante Na história A gente vai ver também Outros conflitos Que a gente vê bastante A questão da ganância A gente vê bastante Essa questão De Como Um mundo Fragilizado E sem Esse líder Poderoso Começou a se desestabilizar Não só por Mudanças climáticas Mas também Porque povos Começaram a entrar em guerra E se desentender Então a gente tem bastante Essa coisa da ganância De Um querendo Qual que é a palavra Meu Deus Um querendo Ser mais do que o outro Se sobrepor Exatamente Querer Ter uma vantagem Isso que eu queria Ter uma vantagem Ali do outro Então todas Essas questões Ali Elas estão Envolvidas na história E tem também A vilã A vilã Que acha Que Ela 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 tem Ela tem Esse plano Essa visão De que Datário Seria um mundo Completo Seria um mundo Perfeito Se todos os povos Vivessem Sob o domínio Dela Sob a liderança Dela Então ela tem Essa coisa De querer Unificar os povos Mas toda Sobre a visão Dela Essa coisa De tirania Então a gente Tem todas as questões Envolvidas na história É muito gostoso Quando você Até quando O seu leitor Ele vai além Do entretenimento Ele consegue Ele consegue Absorver A história Ele consegue Se divertir Com a história Mas ele consegue Tirar também Uma reflexão Um ensinamento É bem legal Sim É bem legal E aí Eu sei que Tá cedo Pra gente falar Sobre projetos Mas o pessoal Quer saber O livro 2 Tá lançado Você encurtou Enxugou a história Pra terminar Num arco legal Mas você já pensa Em novos projetos Você vai continuar Nesse mundo De fantasia Ou E aí Como é que vai ser Daqui pra frente Eu comecei A me aventurar Um pouco Escrevendo Romance E drama Então Eu até Inclusive Tenho um livro Que está na Amazon Que chama Antes de Outubro E ele é um livro Que se passa Um livro mais contemporâneo Jovem e adulto Também Onde a gente vai acompanhar A história da Yasmin Em todo aquele contexto Do ensino médio As dúvidas Garotas Enfrentando o ensino médio Naquela época De 16 anos Enfim E é uma história Que me vai tocar Num ponto Bem complicado Um tanto quanto pesado Que a gente vai falar De abuso Então Tem toda essa mensagem Essa carga Aí dentro do livro A gente vai tratar Sobre isso Então é um outro lado Que eu comecei A explorar E juntei Com a fantasia Então Temos Esses dois caminhos Por enquanto Sensacional É O meu peixe Aqui Porque a saga De datário Ela é uma saga Que tem muito Entretenimento Mas também tem Mensagens Muito bonitas É um livro Maravilhoso Se você quiser Apertar o botãozinho De desligar realidade E entrar num mundo Um mundo diferente Esse livro Eu fui escrito Com esse intuito Eu sempre gostei Muito de ler Livros de fantasia Porque eles me faziam Escapar da realidade Não queria Enfrentar os problemas Da vida Abri o livro Entrava lá Naquele mundo E esquecia do resto Curtia A aventura com o personagem E a saga de datário Ela propõe isso Um mergulho Aí nessa Realidade mágica Num mundo diferente E onde que eles Encontram o livro Como é que faz Pra acompanhar O seu trabalho Claro Vocês conseguem Encontrar em todas As redes sociais Como Graciela e Ruiz No Instagram Twitter No Facebook Eu tenho até Um perfil no TikTok Que eu quase nunca posto Mas ele tá lá E pra Contribuir aí Pro financiamento coletivo Da saga de datário O link é Catarse.me Barra datário É isso aí Gra Adorei Você vir de novo Aqui compartilhar Com o pessoal Do Universo Épico Pessoal que acompanha O nosso programa Seu livro 2 Sensacional Eu amo fantasia Parabéns Continue Vá desmembrando aí Conhecendo o seu Se conhecendo Como escritora Com novos gêneros Mas não largue Por favor Fantasia Não vou Prometo Muito obrigada Gostei muito de participar Foi muito boa conversa De novo Espero mostrar outras vezes Olha só Quando tiver Novidades Novos lançamentos Entre em contato Com a nossa produção E eu espero que No próximo lançamento Na próxima novidade A pandemia tenha passado E aí você vem aqui Pro nosso estúdio Conhecer a nossa nova casa Aqui Nosso estúdio novo Que a gente tá de estúdio novo Ai que legal Que chique Combinado? Combinado Combinado Obrigadão Um beijo Beijo Tchau Obrigada Universo Épico Fica por aqui Na próxima semana Tem muito mais Tchau Tchau